E agora você confere a previsão do tempo para amanhã no estado com Daniela Simões. Na madrugada dessa quinta-feira, tempo encoberto com possibilidade de chuva em algumas regiões. Pela manhã, tempo nublado no litoral e em parte do Agreste, com previsão de chuva inclusive. À tarde, o clima é de sol e poucas nuvens. À noite, a previsão é de tempo nublado em todas as regiões. Em Aracaju, tempo nublado pela manhã e com sol entre nuvens. À tarde, a mínima prevista é de 24, a máxima de 31 graus. Em Nossa Senhora da Glória, sertão Sergipano, chove pela manhã e a temperatura elevada varia de 21 a 31 graus. Em Ilha das Flores, no Baixo São Francisco, tempo fechado com possibilidade de chuva pela manhã, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Na capital, maré alta por volta das 8 horas da manhã, quando o nível da maré pode chegar a 1,60m. Maré baixa por volta das 2 horas da tarde.